Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo Binário Tem um tempo já que eu não gravo, hein? Quanto tempo? Mas a gente tem trabalhado aí em mais coisas Gravamos no FliSol, do Rio de Janeiro Espero que vocês tenham visto o streaming que a gente fez no Facebook ao vivo Ainda dá pra ver, tem lá, né? Eu dei uma palestra sobre rootkits em Linux no FliSol Então quem não viu, vai lá na página do Facebook Eu vou deixar o link aí embaixo Mas se acessar em menteb.in.facebook Já vai aqui direto na página Ou facebook.com.br mentebinária também De qualquer forma, a palestra tá lá E ainda, na vibe de eventos Eu falei do B-REC, falei do FliSol E eu estive lá no FliSol, fiz a palestra, foi bem legal Aliás, obrigado pessoal do FliSol aí por todo o apoio Gravamos Papo Binário lá no FliSol Tem três entrevistas, duas, perdão Duas entrevistas muito legais que a gente fez lá E a gente vai, já estamos trabalhando pra publicar E aí eu queria aproveitar e falar nesse vídeo sobre mais um evento A gente tem um evento pra quem não conhece Que a gente chama de Universidade Livre Esse evento nasceu em 2011 Se eu não me engano, tem bastante tempo Que partiu de uma ideia minha de tentar abrir um pouco mais a mente De quem está dentro da universidade e está com a mente fechada Não é todo mundo Mas a ideia é abrir pro mercado Porque assim, a academia e o mercado Ambos contribuem, compõem um papel muito importante Pro desenvolvimento tecnológico da nossa área No entanto, em muitos casos eles andam em direções contrárias Então você vê problemas no mercado que já foram resolvidos na academia há muito tempo E não houve conversa E você vê pesquisas na academia resolvendo problemas que não existem no mercado Então eles também não são aproveitados Então quanto mais esses dois polos, quanto mais esses dois grupos se falarem Se enxergarem, contribuírem e trabalharem juntos Maior é a contribuição pra área como um todo Pra sociedade como um todo Então é bem interessante, é bem importante que esses mundos andem juntos Então você que estuda, que está na universidade Ou você que é professor, que dá aula e tal É importante procurar o mercado Procurar os profissionais Saber quais são os problemas atuais Que provavelmente vocês têm muitas condições de resolver De ajudar a resolver E você que está no mercado buscando uma solução É importante procurar a academia também E montar parcerias Bolsa, Iniciação Científica Tem várias formas de contribuir As faculdades são preparadas pra isso E a gente tem muita gente no Brasil capaz Não só nas universidades públicas Mas também nas particulares Então a Universidade Livre foi um evento que eu criei Pra que a gente fosse na universidade E aí a gente consegue No caso eu trabalhando com a área de segurança de TI Eu tenho alguns contatos, uns amigos e tal Então ligo, chamo e tal E peço pra gente ir lá Pra mostrar o que está acontecendo no mercado E o pessoal da academia mostra o que está acontecendo na academia E a gente faz um grande bem bolado A gente fica responsável pela organização desse conteúdo E aí tem um dia inteiro de palestras e conversas E coisas sobre Envolvendo tecnologia no geral e segurança Ele começou com uma proposta de software livre Pra levar isso pra dentro da universidade Mas hoje em dia A Universidade Livre foi adaptada Pra abrir Por isso que eu chamei de livre Pra que as mentes sejam abertas Porque infelizmente Em alguns ambientes acadêmicos Há muito uma Assim, um convite Uma tentação por ficar fechado Tem muita gente que estuda muito E tem uma relação com o ego muito complicada Que também existe no mercado Mas enfim A academia tem essa questão de divulgação de paper e tal E não é tão comum você encontrar acadêmicos dispostos a ouvir outras pessoas Principalmente se não tiverem um tal título XYZ Que a academia reconhece como sendo legal ou não Da mesma forma O pessoal do mercado também sente a mesma coisa Tem anos de experiência em campo E talvez fique fechado a ouvir o que um cara está estudando na academia Então rola meio que um preconceito de ambos os lados E a proposta do evento é acabar com isso É abrir a mente em ambos os lados E falando agora do Universidade Livre Já rolou numa universidade chamada Universidade Conce No Rio de Janeiro, em 2011 Rolaram em outros lugares também Esse ano A gente está com uma proposta de fazer mais A gente já tem um agendado em Belém Então você que é de Belém, do Pará e Redondezas Não perde Beleza? Em Belém, no dia 6 de maio De 8 às 17 Vai rolar lá na Estácio Auditório Estácio Belém da IESAM É o endereço que tem aqui A gente tem um bannerzinho Vou deixar aqui no link a divulgação dele Então você que está perto aí De Belém Dia 6 de maio Faz um esforcinho para dar um pulo lá Cai num sábado A universidade vai abrir as portas aí Graças ao Bruno Que fez um curso comigo na Digerei Reversa que rolou lá em Belém Que foi graças ao Paulo Que é um outro cara que fez lá também Que nos uniu aí para fazer isso E eles fizeram um trabalho incrível Conseguiram até patrocínio para o evento Para pagar a passagem de palestrante externo Porque não é um evento que visa lucro, é claro Mas pagar os custos lá de organização e tudo E ainda fizeram uma campanha legal A Universidade Livre tem uma proposta de ser de graça A gente não quer que seja cobrado Porque é um público estudantil e tal E muitos deles, em muita parte Mas eles fizeram uma proposta de doação de alimento Que vai ser doado para um instituto O instituto também está aqui É uma creche Lar Cordeirinho de Deus Legal Então vai esse A entrada do evento É um pacote de 200 gramas de leite Ou mingau em pó Mais doação de fraldas PM ou G Que serão também aceitas Quem puder levar Então assim É um evento que está tendo múltiplas facetas Tem a função dele de ser De fazer esse papel social De aproximar a academia do mercado E ainda tem essa galera Que resolveu fazer esse trabalho legal De fazer essas doações E está sendo muito legal Tem gente que vai palestrar Do Exército Da Universidade Federal Do Corpo de Bombeiros Tem um monte de coisa legal lá rolando Eu vou fazer uma apresentação também Lá Vou falar sobre rootkits também Então vai ser uma palestra Similária que eu fiz no FliSol Mas enfim Claro sempre tem alguma coisa nova Eu vou falar lá sobre a proteção De Linux contra rootkits De um certo tipo Não dá para proteger muito De todos assim Mas a ideia A ideia é que a gente consiga Reunir o maior número de pessoas Interessadas possíveis Então você que estiver perto aí Que seja aluno da Estácio Ou não aluno e tal Chega junto Porque o evento É um evento que a gente está fazendo Com toda a dedicação Para que fique legal Mesmo Eles estão dando um show Tanto o Paulo quanto o Bruno A galera está dando um show Lá para organizar isso Acho que vai ficar bem legal Vale a pena conferir E se você tem É aluno de alguma universidade E quer levar a universidade livre Para a sua universidade Entre em contato com a gente A gente não tem muito tempo Mas na medida do possível A gente vai conseguir A gente está negociando Em Alagoinhas Na Bahia No interior Já consegui uns palestrantes De Salvador Que estão dispostos A irem para Alagoinhas Para fazer isso Então assim A gente está tentando Fazer o máximo Desse tipo de evento Em todo o Brasil É claro que é difícil É um evento que Puxa Exige tempo Exige viagem Exige tudo Mas não é impossível Com vontade Dá para a gente fazer E a gente vai fazer Beleza? Então é isso Se curtiu Dá um like aí Compartilha Se inscreve no canal Liga as notificações Faz todo esse processo aí Para fazer esse canal crescer E esse tipo de informação Chegar a cada vez mais estudantes E não estudantes Manda isso para a galera Da sua faculdade Não deixa de perder Essa oportunidade Porque eu acho Que é uma oportunidade Que ajuda mutuamente Todos os lados Beleza? É isso galera Até a próxima Tchau Tchau